No espetáculo ao ar livre, o bom desempenho das atrizes. E que assim seja, as histórias de hoje são... Macaco, macaquice, macacada, macaco, macaquice, macacada, macacada... Na proposta, trazer as histórias de macacos contadas no teatro para todo tipo de público. E a boneca não falava, não sorria, não se mexia. Nesta apresentação especial do grupo Chama Teatro de São Luís, foram quatro histórias falando das peripécias do macaco. E macaco é um bicho cheio de malandragem, né? Cheio de artimanha. E que é muito... As histórias de macaco são sempre muito engraçadas, muito cômicas e cheias de aventura. E a gente escolheu quatro histórias de macaco para esse espetáculo que chama Macaco, macaquice e macacada. Na segunda aldeia Sesc, em Guajajara de Arte e Caxias, durou uma semana com mais de 15 peças apresentadas. Nós fizemos a apresentação na rua a semana inteira, com essa proposta de que as pessoas que estivessem passando, circulando pela praça, já que muitas vezes não vão ao teatro, uma oportunidade para que elas tenham acesso a essa linguagem, né? A ideia do Sesc de proporcionar este tipo de trabalho através do teatro agradou a esta adolescente. Foi muito bom, porque eu amo o teatro. O teatro entrou na minha vida de uma forma que não dá para sair mais. Aí as pessoas vêm, vêm. Espero que tenham incentivado a acompanhar sempre. Sempre o teatro, quando estiver aqui, está sempre tendo aqui no Sesc.